Vamos falar aqui do Santa Rita, né? Do pavor, né? Por que passa os moradores do bairro que estão assustados realmente, né? É, eles ouviram disparos de arma de fogo no meio da rua. Ô, Lucas, tudo ok com você aí? Me conta sobre o Santa Rita. Tá me preocupando isso, hein? É, Nico, olha, o registro policial deu conta de que o morador chamou a polícia porque estava com receio de que os autores, do que o autor dos disparos pudesse tentar contra ele ou contra os familiares dele. Ele conta à polícia que estava dentro de casa e que ouviu disparos de arma de fogo. No momento que ele saiu para a porta da casa para ver o que estava acontecendo, ele avistou dois suspeitos que estavam fugindo em uma moto. Em princípio, não foi possível identificar para onde os suspeitos atiraram. A polícia ouviu o relato da vítima, aliás, do morador que acionou a polícia e depois fez alguns rastreamentos pelo bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Mas não encontrou nenhum suspeito. Volto com você, Nico. É, aí tem que a comunidade informar, né, através do 181, alguém que tenha imagem lá de câmbio de segurança. É, o Santa Rita está me preocupando. Obrigado, viu, Lucas.